...de convidada de música, é convidada de conversa. Vem pra cá, MC Marcelli! E esse é o primeiro sucesso ao Bigode Grosso. Assim, eu estourei a primeira música em 2008, que foi a música do Coraçãozinho, aí teve a seita, a Bota com Raiva, só que assim... Como é que é, pera? Como é que é o Bota com Raiva? Agora, quase miné, assim, Bota com Raiva, Bota o Tambor, Bota com Raiva... Olha só, vou explicar pra vocês, estou em casa. Bota normal, é assim, ó. O Bota com Raiva é assim, ó. Bota com Raiva, Bota com Raiva, Bota com Raiva, Bota o Tambor, Bota com Raiva. Esse é o Bota com Raiva, não é? É tipo isso. As mulheres preferem quando o Bota com Raiva? Depende da ocasião que eu estou com o meu namorado, então... Ah, você namora. Ah, namora. Qual que é o nome desse? Frank. Frank Aguiar? Au! Não, Frank, Frank. Eu nunca imaginaria o Frank Aguiar fazendo sexo. Au! 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 Tchau! Ah, o DJ faz graça!